O que é o barato, o que é o couto bom? E na minha vontade, quem faz a bela? Fique no banheiro, vou adorar com tex, Enche-me mais a sensação, quero te mostrar Que é bom o mercado, maquia, você vai adorar Enche-me mais a sensação, quero te mostrar Que é bom o mercado, maquia, você vai adorar Tchim 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 t Muito mais, este livro mais é a sensação, quero te mostrar que é bom tentar maquiar, você vai adorar. Este livro mais é a sensação, quero te mostrar que é bom tentar maquiar, você vai adorar. É o nosso futuro! Aplausos